Mentira Vai lançar 1, 4, 3, 2, 1 Vai Estatite É Maior Fuguete de todos os tempos 1, 2, 1 1, 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 5 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 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 12 15 12 15 15 16 15 20 21 21 22 22 22 Esplodiu o foguete, hein? Atenção! Atenção! Eles devem explodir o foguete. 38, tá caindo. Tá caindo. Tinha que ter separado. Deveria ter separado, né? Deu problema, não tá subindo mais. Tá aí, ó. Já era pra ter separado. Não teve a separação. E ele tá caindo. Tá caindo o bagulho. Ai, que vergonha. 38, 37, 36. Oh, meu Deus do céu. 35 e descendo. Puta que pariu, velho. Obrigado, SpaceX. Fazer a humanidade progredir absurdamente com esse lançamento aí, viu? E os outros também, né? Se não fosse por vocês, a gente não conseguiria fazer o exame da... Da catarata. Uau! E aí, galera? Cadê a gadaiada aí? Você estava dando risada pra caralho aí? Falando abobrinha pra caralho. Os caras mostraram pra vocês uma curvatura ridícula com 24 km de altitude, ó. Uma bosta dessa aqui, ó. Sendo que todo mundo sabe que é mentira isso aqui. Não dá pra você ver uma curva dessa. Os caras mentem na cara de vocês, ó. E aí, pra terminar com chave de ouro, explode o foguete. Gostaram? Mas em 1969 a gente foi pra Lua. Claro. Um foguete em 2023 tem problema pra passar dos 35 km de altura. Mas em 1969 ele foi e voltou pra Lua. Faz sentido, né? Ah, a carinha deles aqui agora, ó. Isso aqui é bom, ó. Ah, olha que aparece ali, ó. Estão batendo palma. Claro, a atuação tem que continuar, né? Quantos bilhões pra fazer isso aí? Isso aqui é tudo ator. Olha a cara desse... Olha a cara disso aqui, ó. Olha a carinha de quem tá preocupado em atuar, ó. Olha os NPC lá, ó. Galera, vocês ficam aí e batem palma, tá? Não importa o que aconteça. Bate palma aí e dá sorrisinho pra câmera. Por isso que esse rapaz tá olhando pra câmera assim, ó. Você só bate palma, vibra, não interessa. Olha a barriguinha dele, ó. A barriguinha que vale bilhões, hein? Quantos bilhão ganhou? Hã? Que esse negócio aí? Que essa fraudezinha aí? Hã? 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 Acabou. Legal. Galera, olha, experiência bacana. O importante é que em 2025 a gente vai estar fazendo turismo na Lua, tá? Gostaram? Vocês não têm vergonha, não? É? Vocês aí que assistiram isso e tiveram coragem de vibrar, vocês que acreditam nessa farsa aqui, você não tem vergonha, não, mano? Principalmente depois de presenciar uma coisa patética, vergonhosa dessa. Hã? Nossa, que nojo.